Buenas, buenas, buenas. Como estão? Como estão? Vamos aqui para a parte 12 do Detonado Comentado. Deixou só, eu preciso dizer um negócio. Teve um comentário de uma inscrita chamada Adalice, eu acho que eu estou falando o seu nome certo, se eu não tiver me perdoe, que ela me instigou, ela me instigou, de um jeito bom, porque ela disse que ela queria que eu não ficasse tanto tempo sem postar os comentários, os vídeos comentados, que ela gosta bastante e tal. E aí ela fez lá uma argumentaçãozinha, foi acho que um parágrafo, o comentário dela. E como eu disse para vocês várias vezes, esse apoio que vocês dão com visualizações, todo e qualquer feedback que é útil, mesmo quando é destrutivo e pode ser útil, ele tem um impacto direto na gente, que trabalha fazendo conteúdo para que outras pessoas vejam. É aquela velha história, ninguém grava vídeo se não liga para o fato de que não tem ninguém vendo. ninguém escreve um livro para ninguém ler, ninguém grava uma música para ninguém ouvir, ninguém faz uma série, um filme para ninguém assistir. E obviamente, quando a gente recebe um feedback, isso dá um certo gás. E ela deu uma provocada ali, ela falou, poxa, enfim, tenta não ficar tanto tempo sem... Eu não vou lembrar exatamente o comentário dela, e ela não foi assim, não foi uma cobrança, mas foi um comentário muito legal. Então eu estou aqui dando uma... Digamos assim, eu estou apertando um pouco mais o meu horário livre para ter esse compromisso. E eu estou fazendo isso de boa, não estou me sacrificando. Quer dizer, existe um pequeno sacrifício, claro, mas o que eu quero dizer assim, eu não estou em uma coisa assim, ai meu Deus, eu não posso, estou cansado, mas não é isso. Eu estou fazendo um certo sacrifíciozinho aqui, e vou tentar esse compromisso de segunda a sexta, sem falhar, trazer algum vídeo. Ela pediu o comentário especificamente. Então eu vou tentar, o máximo que eu posso, trazer os vídeos comentados de segunda a sexta. Vou tentar ao máximo. Eu acho que eu já tinha comentado, inclusive em outro vídeo, acho que talvez dois vídeos atrás, que esse fuzil que eu tenho aí, que é tipo um fuzil sniper, né? Ele é muito bom, muito, muito, muito mesmo. A cor dele é maneira, lidar com ele, a empunhadura dele é boa. O recoil, como é que eu falo mesmo, seria o coice, né? O coice da arma não é tão ruim. Uma arma muito legal, que eu peguei em um desses assaltos. Por isso que eu gosto de fazer esses, tudo que eu posso, e sempre você consegue, enfim, encontrar alguma coisa interessante. Essa moto é muito maneira, né? Inclusive, eu estou dirigindo muito mal nesse momento. Opa! Meu Deus do céu! O que que... Eu me lembro que eu não queria atropelar esse gordo. Eu estava tentando... Eu não me lembro por que eu estava dirigindo tão mal nesse momento. Mas tinha alguma coisa acontecendo, não sei se era o controle, que estava zoado. Não sei o que que era. Mas vocês viram que desde que eu saí lá... Meu Deus, cara! Caraca, a polícia atirando em mim. É! Desde que eu subi nessa moto, foi um desastre atrás do outro. O bom é que esse jogo grava automaticamente, com frequência. Mas essa moto, ela é muito bonita. Eu gostei muito dela. Ela é tipo uma... Ela me lembra um pouco uma Chopper. As famosas Choppers. Quem estava acompanhando os vídeos do Lore, lembra de eu falando da Chopper. Inclusive, eu citei o nome da inscrita, da Alice, porque eu tenho quase certeza que ela tinha me autorizado a falar o nome dela. Só não estou mostrando a foto, nem o comentário, mas eu estou citando ela aqui. Eu acho que ela não se importa. Eu tenho quase certeza. Se você não tinha me dado autorização, me perdoe. Eu não farei mais. Olha que legal. A primeira vez, eu lembro até hoje, a primeira vez que eu vi essas luzes mais amareladas, foi em Curitiba. Eu não estava mais morando lá, eu era pequenininho. Eu já tinha saído de lá. E a gente voltou para o Natal, para comemorar com a família, aquelas coisas todas. E a gente voltou para comemorar com a família. E tinha uma rua lá em Curitiba que usava essa iluminação pública laranjada. E não era comum. E eu me lembro de perguntar para minha mãe, nossa, que legal, as luzes aqui são laranjas. Porque era tão diferente que era maneiro. Foi quando a minha mãe me explicou que essa luz laranja, ela é um pouco mais econômica que a outra luz. Na época, isso. Ela era mais econômica que a outra luz. Ela não era tão forte que aquela outra luz fluorescente, branca, ela iluminava melhor. Mas era por uma questão de economia. Nós estamos falando de início da década de 80. E Curitiba já tinha essa consciência. E economizar, inclusive, ecologicamente falando, é boa. Meio ecologicamente falando, é boa a economia. E lá foi o primeiro lugar que eu via essa luz laranja. Não era uma luz comum de cidades. Hoje, várias cidades têm. Várias, 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 várias. Hoje já tem fotocélula. Não me lembro se na época existiam fotocélulas. Acho que já tinha. Mas existem lâmpadas melhores. Lâmpadas fluorescentes daquelas brancas que são mais econômicas. Hoje existem lâmpadas bem econômicas. Bem econômicas mesmo. Mas naquela época, não. Esse distrito que a gente está agora, ele combina com essa luz. Eu esqueci agora de um branco o nome dele. Mas eu acho que é o Watson. Mas eu não vou dar certeza. Ele é um distrito que tem muita fábrica. Ele é o distrito, se eu não me engano, É o distrito que os Maelstrom escolheram como distrito lar. Onde as forças dos Maelstrom estão mais concentradas. E você pode ver, tem muito fio, muita torre, muito ferro, muito concreto, muito prédio abandonado. Muitas fábricas abandonadas. Combina demais essa luz alaranjada à noite. Ela dá um certo ar de... Como é que eu posso explicar? Ela dá um certo ar de distrito diurno. Eu não sei se a forma sensorial que vocês são estimulados quando vocês veem algumas imagens é a mesma que a minha. Eu acho que isso é bem particular e subjetivo. Cada um acaba tendo sensações estimuladas diferentes de outros, dependendo do visual. Mas o que me passa? Esse alaranjado, essa luz toda tomando conta de um distrito que tem muitos prédios abandonados, fábricas e torres com muitos fios. E a gente sabe que é um distrito onde as pessoas vão para trabalhar e não necessariamente vão para viver. elas vão para ir, trabalham e depois elas voltam para suas casas em outros distritos. Embora o Watson tenha, sim, regiões onde você vê casas, prédios residenciais que as pessoas residem, moram lá e tal, etc. Mas esse ar de um distrito onde é mais focado em trabalho do que, de fato, em, sei lá, prover entretenimento e condições aos moradores, junto a isso, luzes alaranjadas, junto a isso, muitos fios, muitas torres, junto a isso, muitas fábricas abandonadas, todas as prédios, enfim, todo esse visual, toda essa parada, todos esses elementos visuais e de construção do local, do cenário que eu falei, me dão uma sensação, eles mexem com a sensação em mim de um local abandonado, um local onde eu não tenho por que estar ali. Eu, quando eu penso num local que tem um motivo de eu estar, é um local extremamente iluminado, luzes fluorescentes, não necessariamente coloridas, mas podem ser luzes coloridas, de neon e tal, mas luzes mais claras, porque indica, por exemplo, um centro da cidade, onde tem opção de lazer, que você tem um motivo para estar ali, ou locais realmente com iluminação mais precária, não, precária não é a palavra, mais escuros, mais silenciosos, que indicam um local onde tem muitas casas, as pessoas já estão ali dormindo, óbvio que eu estou falando da noite, da noite, quando eu vou num local à noite, e daí indica que as pessoas estão lá para dormir, para descansar e tal, então faz sentido eu estar ali porque eu estou indo para casa, digamos assim, eu estou indo para a casa de alguém que eu conheça. Esse local aí, me passa uma sensação de que eu não deveria estar aí, porque é de noite, eu estou na rua para quê? Ou eu estou na rua para procurar entretenimento, ou eu estou na rua indo para a casa de alguém que eu conheça, ou indo dormir, partindo do pressuposto que eu não trabalhe à noite. Estou querendo passar para vocês a sensação que me causa esse tipo de distrito. Desculpa, esse tipo de distrito não, esse tipo de ambientação. É como se eu estivesse num local que eu não devesse estar. Mas eu sei por que que eu estou pensando isso tudo, ou melhor, por que eu estou sentindo isso tudo. Porque teve um filme que me marcou muito na minha pré-adolescência, eu devia ter, acho que nove, aliás, nove, acho que não é nem pré-adolescente, nove é criança, nove, dez anos, enfim. Tem um filme, será que eu vou conseguir lembrar o nome dele? Eu acho que eu não vou conseguir lembrar o nome dele agora, mas eu lembro o nome de um dos atores do filme. E a não ser que eu esteja ficando louco, era o Cuba Gooding Jr. E é um filme de uma, de quatro amigos que entram no motorhome. como é que traduz motorhome mesmo? Um trailer, né? Um trailer. Que era todo equipado, todo futurista, todo, caraca, show, assim, caralho, pensa num trailer pra época, né? Cara, muito foda. Aí esses amigos entram nesse trailer, olha, esse filme é muito legal, não sei se ele funciona hoje, mas na época ele era unanimidade, todo mundo achou um filme muito bem feito. E eles entraram nesse trailer e falaram assim, galera, a gente comprou ingressos pro jogo, não me lembro a história de basquete, beisebol, dane-se. A gente pode simplesmente pegar um táxi pro jogo, a gente pode pegar um carro e ir dirigindo até o estádio lá pra ver o jogo, ou a gente pode atravessar a cidade no meu motorhome, ou isso o riquinho lá, o cara que comprou o carro, falando. E aí a gente vai ter uma experiência maravilhosa de 40 minutos, uma hora no trânsito. Era bem distante lá, não me lembro que cidade que era também não. Mas as distâncias eram longas. E aí ele diz assim, ou a gente faz isso no meu motorhome e daí a gente curte aqui porque tem frigobar, porque tem isso, porque tem aquilo. Quem tiver cansado pode deitar na cama e dar uma cochilada antes do jogo, no trajeto todo, a gente vai poder jogar. Tem computador de bordo. Isso aí, computador de bordo com inteligência artificial. Isso era um escândalo na época. Ninguém nem entendia direito o que era isso. Mas qual que é a parada? Eles começam aí por uma autoestrada lá e estão indo de boa e daí o cara vê que no GPS outro escândalo. Nossa, que tecnologia é essa? O que é isso? Quem fazia ideia que essa merda pudesse existir? Sabe, que isso fosse algo viável. Nós estamos falando de uma época pré-internet. não tinha internet. Talvez não fosse GPS, fosse outra coisa. Mas enfim, eu só sei que esse cara pega e fala assim, olha só, se a gente for por aqui, que era a autoestrada que eles estavam, vai demorar um caralho para a gente chegar no local. Se a gente pegar um atalho por dentro desse bairro aqui, vai ser muito mais rápido e a gente pode ficar curtindo mais tempo no estádio. Vocês querem o quê? Pela autoestrada, talvez a gente chegue em cima da hora e pode ser que a gente perca um pedaço do jogo ou alguma coisa assim ou a gente corta aqui e fica lá de boinha no estádio curtindo. Ah, vamos cortar por aqui. Eu acho que teve um deles que falou, não, não vai por aqui não. Mas a maioria falou, vamos cortar por aqui. E é aí que o filme começa. Porque os caras resolvem pegar um atalho por dentro de um bairro e que tem a cara desse distrito do jogo que eu estou falando. Ruas abandonadas, luz alaranjada, parece uma cidade fantasma e ao mesmo tempo parece um cenário de guerra. Só que a parada é que eles começam a notar que tem gente olhando para eles das sombras e aí você já começa a criar tensão no espectador porque você fala esses filhos da puta vão ser assaltados e veja, na década de 80 a noção das coisas era completamente diferente do que é hoje. Eu sei que a maioria que me acompanha é uma galera um pouco mais velha. Então, todo mundo que é um pouco mais velho que está me acompanhando sabe exatamente o que eu estou dizendo. Mas eu também sei que tem gente mais nova. Então, para vocês, eu faço todo esse disclaimer dessa explicação. A forma que vocês mais novos se relacionam com a violência é totalmente diferente da nossa. A nossa noção do que era ameaça, do que era diferente era outra parada. Para começar que na década de 80 tinha a Guerra Fria. Você ficava com medo de que a qualquer momento pudesse, de fato, ter a Terceira Guerra Mundial entre Estados Unidos e União Soviética e essa parada toda ia pegar, obviamente, em todo o mundo. Mas não era só isso. A gente não tinha muita noção de muitas coisas. Veja, não existia internet. As pessoas não se comunicavam com a facilidade que elas se comunicam hoje. Você escrevia uma carta, você escrevia uma carta, você colocava a carta no correio, esperava dias, a carta chegava no destinatário, ele lia, aí ele escrevia uma carta, colocava no correio, mais alguns dias ou semanas, a carta voltava. Era uma época mais lenta e há vantagens enormes nisso. Há vantagens e desvantagens nos dias de hoje, assim como havia muitas vantagens e desvantagens naquela época. Coisas maravilhosas da década de 80 morreram e nunca mais vão voltar. Uma pena. E aí você está eu sei que você está Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. a gente anda por locais que na verdade como a gente é criança os nossos pais estão com a gente ou algum responsável então não tem muito essa noção de me metir num local não sei como sair essa segurança de certa forma ela deixa a gente muito vulnerável essa segurança frequente mas ela é necessária naquele período da vida porque a gente é pequeno e tal de repente você está vendo um filme e essa sensação de segurança some, desaparece e vem vários sentimentos juntos com isso e obviamente que esses caras sofrem um ataque se eu lembrar o nome do filme eu coloco aqui posto uma foto da capa dele de repente se vocês tiverem interesse em ver não deve ser tão difícil encontrá-lo assim pra ver de repente deve ter até gratuitamente online pra quem quiser mas vamos lá ele sofre eu não vou contar o filme inteiro pra os malucos que resolverem assistir não ter spoiler demais mas eles sofrem um ataque e esse motorhome e esse motorhome fica inutilizado e aí brother aí o filme piora 30 vezes porque aquele motorhome era um casulozinho era o ventre materno quando você sai do ventre materno aí brother é a vida real acabou o conforto acabou a proteção 100% acabou os sonhos de não ter que se preocupar com nada agora é a vida real agora você já tá sentindo frio já tá sentindo incômodo você aos poucos vai sentir fome vocês estão entendendo de onde eu tô querendo chegar quando você sai do motorhome simbolicamente você tá saindo da sua casquinha de proteção eles agora tão num bairro um mega violento que nenhum deles conhece com pessoas os caçando e aí? aí acabou a noite de vamos ver o jogo com os ingressos e vamos nos divertir agora virou uma situação de sobrevivência o filme é foda porque no final eu me lembro que é a jornada do crescimento eu não vou dizer se alguém morre não morre claro que não é todo mundo que morre mas no final é a jornada do crescimento da galera que saiu do Cushing Little Life pro Real Life né? da vidinha perfeitinha por assim dizer confortávelzinha pro choque cru da vida de cão da realidade paralela puta merda é um filme muito da hora muito maneiro se eu lembrar se eu conseguir achar o nome dele aqui o pôster eu vou deixar aqui pra vocês repito eu não sei se esse filme funcionaria hoje com a ideia da violência que se tem hoje talvez esse filme seja meio bobo e outra a última vez que eu vi eu vi esse filme acho que umas 3 vezes a última vez que eu vi eu devia ter acho que 11 anos 9 10 foi mais ou menos na época que ele lançou eu vi vamos botar aí num período de um ano eu ouvi 3 vezes um ano um ano e meio assisti 3 vezes nunca mais vi então obviamente tem a minha nostalgia falando aqui mas pra quem tá curioso eu deixo o link vocês podem tentar começar a assistir se tiver muito ruim desiste deixa eu voltar o jogo aqui esse serviço liberdade de imprensa liberdade da imprensa sabe o que ele me lembrou? sabe o que ele me lembrou dentre várias coisas? ele me lembrou não sei exatamente o motivo mas me lembrou algumas missões bem características do Batman da série Arca não sei se é ambientação provavelmente tem a ver com ambientação claro o que ele me lembrou tem a ver FM tem a ver não sei o que ele me lembrou não sei ma não sei o que ele 네 tem a ver consumo que é enos que ele me lembrou que ele me lembrou Você é um corpo, Paul? Dê-me antes de eu sair. Não é uma espécieira. O nome é V. Regina senti-me. Regina. Diga-me se ela pode ir. Onde está a entrevista na sua carreira? 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 Não é como eu queria ir. Estas pessoas me ajudaram. Por que os suicídios, hein? Eu pensava que você era um corpo. Então você teria morado em qualquer lugar. Mas na minha própria carreira. Eu sou uma espécieira. 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 Eu não tenho a espécieira. Eu não tenho a espécieira. Eu sou uma espécieira. Eu sou uma espécieira. Algumas coisas da legenda desse jogo estão meio zoadas, tá? Meio zoadinhas. Ele fala uma coisa e a legenda mostra outra coisa. Eu estou me aproximando dele devagar. Vocês podem ver. E eu estou conversando com ele. com empatia. Eu estou tentando ter o final feliz, por assim dizer, dessa missão. Serviço. De novo um problema na legenda ali. Tchau. Tchau. Talvez esse pequeno cérebro de descomforto cresça em descanso. Quem sabe. Eu acho que é worth a try. Vou colocar você em contato com alguns nomads. Join em. Brive em. Let isso se descanse. Dê você um descanso. Um descanso de o que? De responsabilidade? Desculpe, mas isso não é meu destino. Vamos, vamos. Você vai a forma de gancho. Você não muda o que você tem. Rony não muda nada. Não é uma coisa que você tem. Isso é tudo sem espécie de Regina. Você tem algo para provar para ela? Você não sabe, Jack. Você tem um descanso para a verdade, não você? Você quer saber quem é Regina agora, mas você realmente vai para ela. Você vai e vê ela. Não, não. Você tem um descanso, mas você sabe muito. Esse serviço, ele foi tão... Eu gostei tanto dos diálogos dele. Eu agora aqui, eu fiquei assistindo. Eu esqueci que eu estava gravando um detonado, eu fiquei só assistindo e prestando atenção. Eu gostei muito desse serviço. Não sei por que ele falou tão forte, não sei se será. Não sei, não sei. Mas eu realmente gostei. Achei bem escrito. Eu achei interessante. E tentei ter esse final feliz de convencer o cara a não se matar e a me acompanhar e encontrar a Regina. E aí eu consegui. E eu sei que esse final pode ter, acho que alguns tipos de desfechos. O cara se mata, você mata o cara. O cara tenta te matar. Enfim, eu consegui esse final aí. Fiquei satisfeito comigo mesmo. Esse problema de não conseguir pegar alguns itens porque é um objeto 3D em cima de outro é muito suado. Mas isso tem todos os jogos, tá? Todos, todos, todos os jogos tem isso. Eu vi isso no The Witcher 3, vi isso em Batman, vi isso em... Não me lembro se em Tomb Raider eu vi isso, mas eu vi em Watch Dogs com muita frequência. Nossa, tem muitos jogos com esse problema aí. É um problema de programação que não é tão fácil de resolver pelo que eu vejo, porque muitos jogos acabam tendo o mesmo problema. Vocês repararam que a camisa dele dá uma zoada quando ele se mexe? Ou quando eu me mexo? Eu já tinha reparado isso em outros jogos. Camisas listradas como a dele, às vezes tem esse efeito. Elas começam a ficar meio zoadas no monitor. Eu não sei o motivo disso não. Ela me mandou um extra porque eu consegui o melhor final possível. Que eu convenci pacificamente, sem trocar tiros, sem bater nele, sem se machucar, sem que ele se machucasse, sem que eu me machucasse. Olha esse corpo, me parece corpo pelo menos. Eu achei tão interessante a roupa dele que eu fiquei dando uma seguida nele ali pra prestar bastante atenção. E daí como eu consegui o final... E aí ele aparece de novo ali atrás. Puta que pariu. Eu consegui o final feliz, por assim dizer. Convenci-o numa boa. Não teve ninguém se feriu nem nada. E eu ganhei um extra. Ela me deu um adicional no pagamento. Tem uma coisa que o Watch Dogs faz melhor do seu cyberpunk. Quer dizer, tem várias coisas. Mas uma específica é o seguinte. Quando você tenta escanear pessoas na rua, no Watch Dogs, eu acho mais interessante do que no cyberpunk. Tomara que eles consertem isso. Não é algo que eu estou sentindo falta, confesso. No Watch Dogs é massa. Porque você hackeia o telefone, você ouve conversas. Você tem informações biográficas da pessoa. É bem interessante. No cyberpunk seria maneiro? Seria. Mas eu confesso que eu não estou sentindo tanta falta, não. Estou sentindo tão mais falta de outras coisas que isso aí eu deixo pra lá. Eu tenho que investir mais na minha build natural. Eu ouvi dizer que algumas builds são tão insanas, tão insanas. A minha é principiante pra intermediária. Eu tenho que investir mais na minha vida. . . . Obrigado. Eu ando fazendo algumas enquetes e perguntando bastante para vocês a respeito de live stream, horário, dia e pela votação a maioria escolheu sábado à noite, pelo que eu vi lá na votação da enquete, a maioria escolheu esse horário, esse dia. Então eu vou aproveitar aqui esse vídeo, para quem não viu a enquete ou não votou, se quiser deixar também o comentário do vídeo, deixar a opinião a respeito disso, porque a princípio, quando eu começar a fazer as lives, elas serão aos sábados à noite. Porém, porém, eu vou fazer uma enquete a respeito disso, vou oficializar, mas eu adianto aqui no vídeo. Vai ter sábados que eu não vou poder fazer, porque eu trabalho no domingo. Quando eu trabalhar no sábado, ok, chego do trabalho, dou uma descansada, janto e vou para a live. Quando eu tenho que trabalhar no domingo, que não é todo domingo, mas tem domingo que eu trabalho, aí no sábado eu tenho que dormir cedo. Então, nestas semanas, teria que ser na sexta-feira, mas eu vou fazer uma enquete melhorzinha, para poder entender isso aí, ou seria no domingo, né? Se não fosse na sexta-noite, seria no domingo à noite. Mas eu vou fazer essa enquete certinha, para até entender o que vocês acham melhor. O horário já, a maioria esmagadora, votou à noite. Eu tenho a opção de manhã, tarde, noite e madrugada, né? Se fosse madrugada, seria madrugada, por exemplo, de sexta para sábado, para pegar a madrugada do sábado. Mas a maioria esmagadora, prefere sábado à noite. Mas a maioria esmagadora, prefere sábado à noite. Existe uma lenda, e isso é uma lenda, tá? Que escopetas, em geral, o tiro é esparramado. Ao invés de... Ao invés dele ser focado como seria um tiro de um fuzil, de uma pistola, de um revólver. Ele é espalhado. Mas isso é lenda, tá? O que há de verdade, quando você avalia a questão da escopeta, é que primeiro, o tiro não tem tanto alcance como outras armas, claro. E ele espalha um pouco mais, correto. Mas nem de longe ele é, tipo, a saída do funil para a boca do funil, sabe? Aquele cone. Ele não faz um cone. Ele é focadinho também na... Ele tem uma certa direção. Ele espalha um pouquinho só. Ah, como que você sabe disso? Porque eu tive aula disso. E o professor estava mostrando, inclusive, a munição, a balística, o cartucho. E deu uma aula lá e explicou certinho. Ó, isso daqui é uma lenda e tal. Não é bem assim. O tiro da escopeta, ele tem a direção certa. Ele não espalha tanto, como dizem. Eu achei interessante, porque eu sempre acreditei que o tiro da escopeta, ele era mais assim, uma chuva espalhada de projéteis. Que causava um dano absurdo. Mas, na verdade, ele espalha bem pouquinho. Ele segue ali um cilindro. A direção dele é um cilindro comprido. Que, mais ou menos, é ali na direção do cano. Da saída do cano. Como qualquer outra arma. Ele dá uma espalhadinha. Mas não é tanto assim. Esse distrito é muito zoado. Muito zoado. Muito zoado mesmo. Eu não sei, em Night City, onde eu viveria. Pra ser sincero, eu não sei. Eu tenho que conhecer melhor os distritos. Mas, tem uns distritos aí, como esse que a gente viu agora, na boa parte dessa gameplay, que são muito zoados. É isso, personas. É isso, personas. Tá aí mais um vídeo comentado. Eu confesso. Eu achei que eu ia falar mais do jogo nesse comentário. Acabou que me deu vontade de mais bater papo do que falar do jogo. Eu gosto. Eu gosto de ficar trocando ideia com vocês. Mesmo que seja, em princípio, um monólogo. E a resposta de vocês vem depois, com comentários e tal. Mas eu gosto. Eu acho que, no final das contas, eu vou me surpreender mais uma vez com esse canal. Porque eu vivi dizendo que eu não queria fazer Discord. Eu acabei fazendo. E até que valeu a pena. Foi uma experiência melhor do que eu imaginava. Melhor do que eu esperava. E eu tô desconfiado que eu vou gostar de fazer uma coisa que eu nunca imaginei que eu iria gostar, que é lives. Mas é muito cedo pra dizer ainda. Eu preciso fazer algumas e ver como é que vai ser a reação. Como é que vai ser a minha desenvoltura. Como é que eu mesmo vou me relacionar com esse tipo de mídia, né? Transmissão ao vivo. Esse tipo de, desculpa, comunicação, né? Que é a transmissão ao vivo. Mas eu tô animado. Pessoalzinho, por hoje foi isso. Um beijo, um abraço. Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Valeu!